Porém, esse dia eu quero poder lutar uma parada Não gritam pra mim, quem odeia reto é o caminho Não olha pro lado, quem tá passando é o pôde Esse prato está alocada, a porra da pôde Não olha pro lado, quem tá passando é o pôde Esse prato está alocada, a porra da pôde Mas vim pra mim tá na área do baile de rebelde Não importa o que eu faço Não olha pro meu cabelo e da minha maquiagem Vou coisar escravo Esse prato está alocada, não olha pro lado Não mexe com o meu, tô só de muito arrecado A mão de mim, pra rodar dois amigos Que coisa, eu nunca vi nada contigo E eu tava no meu caminho, pra ficar perdida A porra da pôde Não adianta, não me perdoe a manchada A mão de mim, pra mim é uma encubada Essa alocada, escuta o caldo da pôde E não, não olha pro lado, quem tá passando é o pôde Esse prato está alocada, a porra da pôde Não olha pro lado, quem tá passando é o pôde Esse prato está alocada